Opa, eu sou o Thiago Leifert, moleque ousado, moleque narrador e tem ao meu lado o moleque comentarista Caio Ribeiro. Rabiscante, rabiscante, comentários pertinentes. Nós, Thiagão, em um jogaço. Ousadia e alegria, Thiagão. Hoje vou gastar meu inglês. Hoje tem Tops na Motspah contra o Chelsea. Caramba, como chega o time visitante para o jogo de hoje, hein? Thiago, ainda é um pouco cedo para falar que o título está garantido. Mas só uma tragédia tira o troféu dessa equipe. Eles estão sobrando em campo. E aí, Caio Abadá, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Tá bom. Caio, qual foi a maior vitória do Tottenham aqui no White Hart Lane, hein? Olha que goleada. 13x2 para cima do Cruewell em 1960. Thiago, dá para acreditar? Pela liga, o time derrotou o Bristol Hovers por 9x0 em 77. Caio, dá para dizer que o Tottenham é o time mais israelita da Inglaterra? Dá sim, Thiagão. A comunidade judaica abraçou o clube desde o começo. Chelsea tocou na bola. Começa a partida. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Arrasar. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Manda direto. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Vai bater um escanteio em Tottenham. Arrasar. Marcos Alonso. Ah, perderam a bola. Quem? Essa é do goleiro. Bateu para o gol. Defesaça do goleiro. Vamos ficar de olho no escanteio para o Tottenham. Boa participação do goleiro. O escanteio levava perigo. Vai pintar ataque perigoso. Vem chuveirinho na área. Ele pediu ajuda e recebeu. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Die. Eriksen. Dembélé. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E a defesa fica com ela depois do cruzamento. Tranquila. O juiz pegou a falta por ali. Pode vir cartão. E saiu o cartão amarelo. Ele é o craque do time. O juizão não quis nem saber, Caio. A regra é igual para todo mundo, Thiago. Ele precisa se acalmar um pouco. Desarme feito. Boa interceptação. A bola trocou de dono. Diego Costa. Pedro. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Aspiricueta. Maravilha de interceptação no meio. Vai ser jogo duro para o Chelsea hoje, Caio? Vai sim, Thiago. Vão ter que se empenhar para vencer. Die. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Deixou a marcação falando sozinha. Parou. Impedimento marcado. E que coragem do assistente nessa, hein? Marcos Alonso. Bertongue. Porta a zaga. Chega na dividida. A marcação chegou junto. E tocou a bola pela linha de lado. Mousis. Falta marcada. Será que ele vai mostrar cartão? Vai bater um papinho? Como é que é? Professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Davi Luiz. Marcos Alonso. Bola passada para o lado. Matite. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Lamela. Corte feito. Davi Luiz. Diego Costa. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. É para tirar o empate. É caixa. Gol. Para arrancar o empate do placar. E ele mandou uma bomba bem no cantinho esquerdo. Não dava para ter batido melhor na bola, não. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Agora o Chelsea está na frente. Bertongue. Número 19, Diego Costa. Bertongue. Die. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Devolveu a bola. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Eriksen. Eriksen. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Bem Belém. Rebateu o goleiro. Essa foi para fora. Mas o empate está ficando maduro, Caio. Só precisa caprichar um pouquinho mais nas finalizações. Rebateu no jogador e saiu para o lateral. Matic. Ganhou a dividida. E a defesa acabou com a festa. Lamela. Alderweireld. Rose. Matic. Apareceu muito bem a defesa. Eriksen. Die. A placa subiu indicando mais três minutos. Lamela. Kane. Eriksen. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olha o cruzamento. Kane. Bateu. Saiu por muito pouquinho. Valeu a tentativa. Começou a blitz pelo gol de empate, Thiago. Foi bem. O professor agora deu a vantagem. E depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Final de primeiro tempo. Vitória magra. É a hora do segundo tempo aqui no White Hart Lane, norte de Londres. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Nessa dividida a bola sobrou. Próxima bola fora vai mexer no time técnico da casa. E o árbitro interrompeu o jogo, Caio. Para atender o jogador machucado. O jogador machucado já foi retirado do gramado, Caio. E o jogo vai ser reiniciado com bola no chão. O jogo vai ser reiniciado com bola no chão. Ah, e ele se livrou da bola, né? Matete. Opa! Lindo drible. Queimou a largada. Aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. E vem substituição por aí. Matete. Hazard. Passe bem interceptado pela defesa. Hazard. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Vai pintar ataque perigoso. Se jogar na área é perigo. Quem? Saiu o cabeceio bom e a defesa melhor ainda ali do lance. Ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi buscar. Todo mundo trabalhou bem. Jogo perfeito do goleiro até aqui, Thiago. Tá muito seguro. 15 minutos jogados. Faltam 30. Ele matou bem a bola. Se livrou da marcação. Tá sem marcação e ele vai avançando. Carrinho limpo. Preciso pra ficar com ela. Son. Die. Passe foi mal feito. Lateral pro adversário. Matete. Ganhou a dividida. Beleza de bola enfiada. A hora é essa. Olha o empate. Hazard. Dembélé. Son. O lance pode ser... Kane bateu. E aparece o Courtois pra fazer a defesa sem emoção. Bola fraca. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço pra finalizar. A indecisão da defesa facilita. Son. Tentou o cabeceio. Pegou mal na bola. Pra fora. Não era uma bola fácil. Ele teve que se esticar todo. Dá pra perdoar o erro. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Rose. O técnico do time da casa vai mexer no time. Bola aberta na lateral. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. Diego Costa. Hazard. O juiz mandou seguir. Vantagem pro Chelsea. Ah, perderam a bola. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. O tempo tá correndo. Então é todo mundo pra dentro da área adversária a partir de agora. Agora tá todo mundo indo pra frente. Thiago, vai ser um bombardeio aéreo na área adversária. E a gente vê o número equilibrado aí na posse de bola. Ninguém dominando as ações, Caio. Pelo menos no tempo com a bola, o jogo tá equilibrado mesmo. Quanto mais perto do fim do jogo, maior o barulho aqui no White Hartley na torcida. Que é o empate, Caio. A torcida do Tottenham ainda não jogou a toalha. Bateu direto. Tem escanteio para o Tottenham. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Jansen. É caixa. Gol. Olha, Thiago, talvez tenha sido o primeiro toque dele na bola. Não sei. Mas esse gol mostra que o técnico mexeu bem e que o atleta tem estrela. Se foi gol, é claro que você quer ver de novo. O chute saiu no capricho depois da cobrança de escanteio. Aí foi só comemorar. Pedro. É falta e ele já tem cartão amarelo, hein? Vamos ficar de olho nesse ataque. Vamos ficar de olho nesse ataque. Uma chegada importantíssima da defesa. Se o gol saísse, seria muito difícil empatar de novo. Davi Luiz. Marcos Alonso. Abriu o jogo na lateral. Chegou firme a defesa. E o outro time já está com a bola. Jansen. Calma, capricha esse lateral. Perdeu a bola. Tentou o passe e errou feio. Linda a bola enfiada. Pode ser mortal. Aí a defesa grande. Chance para desempatar o jogo. A placa subiu indicando mais três minutos. Está sem marcação e ele vai avançando. Ganhou a dividida. Son. Eriksen. Olha aí que bela oportunidade para buscar o gol da vitória. Vamos ficar de olho. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Mandou para o gol. E aí o nervosismo deve ter batido, Caio. Deveria ter marcado esse gol aí. Errou feio. Realmente podia ter mudado a história do jogo. E ele deve ter sentido a pressão. Fim dos 90 minutos. Placar empatado. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Manda direto. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Vai de cabeza. Tchau. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. É pra tirar o empate! Se jogar na área é perigo. Kane! Beleza de bola enfiada. A hora é essa. Olha o empate! Janssen! Janssen! Ainda! A madeira!